Muito bem. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos a mais uma entrevista do nosso projeto Psicoterapia Corporal em Diálogo. Hoje eu estou aqui tendo a alegria e o prazer de conversar com Nicolau Maluf Jr., que muito gentilmente está cedendo aqui um tempinho com a gente aqui para a gente conversar. Então, Nicolau, assim como eu coloquei para outras pessoas, eu quero falar para você da minha alegria de poder conversar com você, de te conhecer um pouco mais. Você também, junto com outras pessoas com quem eu já tive a oportunidade de conversar, foi, é, na verdade, que você ainda está com a gente aqui, é uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de adentrar o universo de produção dentro do campo reichiano, através dos seus textos. Eu tenho alguns livros, Reiche, Corpo e a Cultura, que é um livro maravilhoso que você organizou. Então, foi um livro que me acompanhou bastante quando eu estava engatinhando nesse processo da psicoterapia corporal, de estudar o RAIS. Então, eu quero dizer para você da minha gratidão por você ter adentrado nesse campo como uma pessoa articuladora de pessoas que produziram textos importantes no nosso campo e que é muito bom poder sair só das letras e dos artigos que eu tive a oportunidade de ler seus e poder ter esse bate-papo aqui com você, te vendo, te ouvindo e tendo a oportunidade de ouvir um pouco da sua história, tá bom? Então, muito obrigado e seja bem-vindo. Muito, muito obrigado. Só posso agradecer a minha oportunidade, muita gentileza sua. Um pouquinho agora, antes de a gente entrar ao vivo, para todo mundo, estava conversando, eu estava dizendo uma ideia fantástica que você teve, mas o meu desejo é que você dê continuidade a projetos e desdobramentos futuros, que brincou um pouquinho de imaginar você mesmo as ideias, me apresentou gentilmente as ideias que você mesmo já teve. Enfim, meus parabéns novamente. De novo, muito obrigado aqui pelo convite. Bom, deixa eu tentar falar um pouquinho. Então, vamos lá. Para organizar as ideias, por favor, interrompe você, diga. Não, não, na verdade, eu ia começar justamente convidando você a conversar um pouco sobre a sua trajetória, principalmente essa trajetória enquanto psicoterapeuta, como foi que na sua história você começou a perceber que você iria se encaminhar para um caminho da psicoterapia? E, nesse sentido, como foi seu encontro com a psicoterapia corporal, com as ideias reichianas? Está perfeito. Eu estou rindo aqui porque foi uma coisa um pouco inusitada. e eu nem sei se eu vou conseguir colocar na totalidade a importância desse primeiro momento, vamos dizer assim, que foi tão determinante. Foi, na verdade, ela foi uns 15 ou 16 anos. Tem um evento anterior, mas que eu só vim a me conscientizar dele muitos anos depois. Então, eu vou começar por aquilo que está mais próximo nesse sentido. Ok. Eu volto uns 15 ou 16 anos. Eu nem sei como, para dizer a verdade, eu fui parar, fui praticar uma arte marcial chamada Aikido, que é uma arte marcial japonesa, dita, vamos dizer assim, suave. Isso. E o que eu tive a sorte é que eu poderia ter ingressado... Havia uma única academia no Brasil, na época, em São Paulo. Eu não sei, fiz muitos esforços de memória, não sei como fui parar lá, mas, para a minha sorte, eu fui parar lá. O que, para a minha sorte? Primeiro que os professores, o Kawai-sensei, não sei se era maravilhoso, mas a prática também foi muito inspiradora do que eu vim fazer posteriormente. Tanto no sentido da experiência, curiosamente, quanto no sentido da teorização, vou explicar. O termo Aikido, quer dizer, basicamente, o caminho da harmonia, o caminho da... O japonês tradicional, tradicional mesmo, seria o caminho da união do espírito com o universo. Olha só. O japonês, a energia e o espírito são equivalentes. Não existe essa distinção que nós temos no ocidental. Então, você vê que a minha relação com a energia, que foi um vetor tão importante que o parâmetro de Raichan, já começa dali. E é muito interessante porque a prática ou práticas que remetiam à ideia de energia eram do cotidiano da prática. Ou seja, é como se a ideia de energia ficasse, ou de presente, ficasse ali no nosso cotidiano em todos os treinos. Uma outra coisa que foi muito importante também, e tenho certeza, se eu não tivesse tido essa experiência, eu não conseguiria desenvolver o trabalho posterior que eu venho a desenvolver, da maneira como eu venho a desenvolver, foi que o Aikido tem uma característica muito única, que é aquilo que baseia, na verdade, a postulação que Freud veio a fazer da atenção flutuante. Vou tentar explicar. A atenção flutuante equivale a gente usar a nossa visão periférica. No certo sentido, você abrange todo o campo de visão sem se centrar em nenhum ponto em particular, a não ser quando é necessário se focar nesse ponto em particular. Ao mesmo tempo, essa atenção flutuante, essa visão não é bem desfocada, mas sim periférica, ela é utilizada para você conseguir harmonizar o seu ritmo com o ritmo do, vou colocar entre aspas, aquele adversário, que na verdade era companheiro do treino. Sim. E quem já fez alguma prática semelhante nas artes semelhais, sabe que a técnica, a técnica mesmo, ela é secundária. Na verdade, quem tem, vamos dizer assim, sucesso, se for uma questão de vencer o opositor, quem tem sucesso é quem consegue incrementar. Adentrar nesse ritmo e acompanhá-lo, na verdade. E isso veio a ser extremamente útil. Claro que na prática, quando eu estava fazendo isso, eu nem pensava em psicologia, mas isso veio a ser extremamente útil na clínica, depois, do trabalho de caracter analítico com os pacientes. deu uma capacidade muito grande que, de outra maneira, eu tenho certeza não teria conseguido obter nem na própria clínica, nem terapia para isso. E o mais marcante, é que muito me impressionava, eu era adolescente, 15, 16 anos. como aquela, uma transformação de estado, de um novo que fosse tão marcante. Isso era antes dos anos 70, tentando ver o que fazer com isso, que o horizonte que surgia era psicologia. Eu ingressei na psicologia, então, fui fazer lá o curso. E fiquei muito decepcionado. Fiquei muito, fiquei tão decepcionado que, por volta do terceiro ano do curso, eu falei, eu não quero mais saber disso, não tem nada a ver com aquilo que eu buscava, que eu estava tentando encontrar. Eu falei, vou fazer jornalismo, vou fechar a faculdade e fazer jornalismo. Aí, um amigo meu, muito interessante, sou a sincronicidade, um de anos que aconteceu. Ele me indicou um contato numa editora que havia em São Paulo, Abril Cultural, e eu consegui um emprego, na sexta-feira, eu consegui um emprego de redator na Abril Cultural. Fui feliz da vida, da casa, imaginando chegar na segunda-feira, fechar a psicologia e ingressar no jornalismo. Na segunda-feira, eu fui despedido. Era crise do papel, obviamente, os mais novos, foram colocados para fora. Fiquei muito deprimido, fiquei muito triste. Quando eu fui para a faculdade, um amigo meu me mostrou um livro, disse, você conhece esse cara? E era o Rashi. Era a função do orgasmo. Aí, quando eu comecei a ler, eu falei, é isso. Eu não sabia que isso existia. Em 1972, 73, sei lá. eu fui procurar não tinha internet naquele tempo, comunicações pouquíssimas, enfim. Em São Paulo, quem basicamente fazia isso, quem lidava com essa matéria, basicamente, não somente, mas basicamente, eram duas pessoas, Roberto Freire e Gares. Eu fui procurar o Roberto Freire, que na época fazia um trabalho muito popular, popular no sentido muito popular. Comecei a fazer uma terapia com ele e rapidamente ele me convidou para ser assistente dele também. Então, começou uma experiência muito interessante, que era eu fazia terapia e naquela época os trabalhos que o Roberto Freire fazia, que ele veio a chamar de somaterapia, eram tão procurados, mas tão procurados, ele fazia três grupos seguidos por noite. cada grupo durava três ou quatro horas. Então, a gente começava seis ou sete horas da noite, íamos até quatro ou cinco horas da manhã. Tinha um grupo que começava a uma hora da manhã, e os grupos eram sempre notados. Foi uma experiência... Uau! Foi uma experiência muito exaustiva, pela pouca idade dava para aguentar, mas eu quase morri, sinceramente. De cansaço, porque eu não dormia, literalmente não dormia. Isso durou um bom par de anos e eu fui percebendo também algumas coisas. Comecei a ler muito aquilo que estava no alcance. Eu vi aquele trabalho, era um trabalho muito interessante, mas não era a Reich. Não era o Reich que eu encontrava nos livros. Embora fosse um trabalho muito interessante. E o Roberto tinha essa energia toda? Olha, o Roberto tinha essa energia toda. E o Roberto, como os grandes mestres, eu testemunhei algumas coisas incríveis que no final da minha relação lá com ele, ele bebia muito, até para aguentar o ritmo. E não poucas vezes, ele tinha uma cadeira de balanço que ele utilizava, não poucas vezes, aliás, muitas vezes, depois de um tempo, não mais no segundo ou terceiro grupo, ele adormecia. no começo, era um pânico. Imaginei o que era assistente dele, então, o pânico que eu sentia. Mas era nos anos 70, valia tudo. E o grupo rapidamente continuava a falar, eles continuavam a comentar entre si. E, muitas vezes, eu vi exatamente isso. No momento que eu tive a impressão que era o momento correto de fazer uma intervenção, ele acordava, ele estava roncando. Ele acordava, fazia a intervenção, e, virava para o lado e voltava a dormir. Na mesma sessão, isso acontecia mais de uma vez. Tem até o episódio de um filme de atos marciais onde um samurai faz alguma coisa parecida, não com a fala, mas com a espada, como se o inconsciente ficasse lá. Muito bem. Foi uma experiência, repito, muito, muito, muito dica, mas também me ensinou muito, muito do que não fazer na clínica, do que esperar na clínica. eu percebi que aquele projeto, aquele trabalho, era um projeto muito interessante, mas não era um projeto clínico, era um projeto pedagógico. Valia para aquele grupo de pessoas, era positivo para aquele grupo de pessoas, mas havia sofrimentos individuais que não eram tocados para aquilo, para aquela sistemática, para aquela dinâmica. uma outra coisa que eu tive a sorte também de aprender muito cedo, eu vi isso nos anos 70, nos anos 70, a gente não viveu aquilo, mas teve uma reunião que durou uma tarde inteira, por exemplo, o Roberto, e mais ou menos pessoas, ele estava escrevendo um livro, para tentar definir se ele colocaria num livro que ele estava fazendo, ele estava com receio, de dizer uma palavra que fosse considerada provocativa, a palavra era liberdade, a tarde inteira se discutia, isso é verdade, pode ser difícil imaginar, mas enfim, também naquele tempo, bem antes de 70, o Roberto pertencia à ação popular, a função dele na ação popular, era dar respaldo às pessoas que estavam na clandestinidade, estavam no sofrimento, como aquela metodologia a história pessoal não era tão importante, vamos dizer assim, porque se se dedicava ao processo, que era basicamente um conjunto de experiências que eram propostas, a função dele era receber essas pessoas com uma identidade falsa, evidentemente, essas pessoas usufruíam do acontecimento, depois de algum tempo eu obtive confiança suficiente da parte da história para que eu soubesse quem eram essas pessoas, e aí foi muito chocante, mas foi uma missão muito importante, que até então, como todo mundo naquela época, principalmente, era muito novo, 3, 4 anos, a gente tinha aquela questão, quem é a esquerda do bem e a direita do mal, não tem zona cinzana, absolutamente não havia zona cinzana. E aí eu pude ver pessoas que eram líderes de movimentos, tendo atitudes, reagindo de uma forma absolutamente fascista, controladora, autoritária, com outras pessoas, e foi muito marcante para mim, mas criou um movimento de separação onde eu pude identificar que as coisas, ou seja, havia a tal zona cinzana. Eu tive também algumas experiências com o Gaiá, e foi muito importante, mas sempre com aquela sensação de que faltava alguma coisa. O que eu via do trabalho haichiano era alguma coisa que o Gaiá sempre procurava fazer surgir através do involuntário determinados, digamos assim, conteúdos, experiências. E o que eu via nos trabalhos, de novo, isso era bem nos anos 70, era de fora para dentro, não de dentro para fora. Era proposta de experiências, eram instrumentalizações, eram instruções que eram dadas, mas eu percebia que havia muito pouco acontecimento involuntário, espontâneo, naquilo tudo. Bom, ainda tentando encontrar uma solução, Godoy, São Paulo, ele tinha acabado de voltar de Londres, no Instituto Biodinâmico, e disse, olha, acho que isso que você está procurando tem mais parecido se você conseguir, você vai lá. eu dei a sorte, foi um momento feliz, eu consegui reunir recursos e fui ao Instituto de Biodinâmica e passei lá o ano trabalhando com isso, dando também mais ou menos no mesmo pique que eu tinha com o Roberto, porque o Instituto de Biodinâmica, ele tinha uma formação que era muito curada, você tinha atividades em manhã, de tarde e até de noite, você podia ingressar e participar. Eu estava com pouquíssimo dinheiro, mas pouquíssimo dinheiro, eu tinha que escolher entre comer e me aquecer, muitas vezes eu passei muito frio porque eu não tinha dinheiro para pagar o aquecimento, mas eu não queria gastar uma hora que fosse do meu dia fazendo um tipo de trabalho, porque eu poderia ter conseguido alguma forma de, eu não travar prato, alguma coisa assim, mas seria perder, não é aquilo? E a Gerda tem uma história muito interessante, talvez você tenha conhecimento dessa história, mas ela comentava que ela tinha descoberto, vamos dizer assim, o corpo, o trabalho dela, o corpo no plano emocional, o trabalho dela como fisioterapia, então ele botava reações emocionais e aí ela foi se dando conta daquilo que depois ela teria encontrado no Reich, como noções de couraça e assim por diante. Mas era um trabalho muito poderoso, eu aprendi muita coisa com ela, e alguns episódios são absolutamente únicos assim, uma vez, eu ia cedinho para o Instituto, o Instituto era uma casa absolutamente maravilhosa, ao lado do Ecton Park, era maravilhoso, mas eu ia cedinho porque lá tinha aquecimento, tinha sempre chá, eu ia o mais cedo possível para ficar aquecido e tomar um chá, um dia eu chego lá e tenho outro aluno, isso mostra o trabalho da Gerda, essa história que eu vou contar, o David, que era o típico esquizóide, alto, mago, seco, e ele estava sempre teorizando sobre uma coisa, eu chego, ele está deitado no salão, tinha uma série de colchões, eu fui falar com ele e ele estava num surto psicótico. Eu fiquei muito assustado, evidentemente, a Gerda, por sorte, eu morava literalmente na esquina, na minha ruazinha sem saída, eu consegui telefonar para ele e pedir que ela viesse correndo. Ela veio tranquilamente, sorrindo muito, achou muito engraçado o David naquela situação, ele já estava deitado, ela simplesmente virou de lado, fez uma harmonização, no cabelo na barriga, ele adormeceu, eu estava só olhando aquilo, ela ficou 10 ou 15 minutos lá, levantou-se e disse, por favor, eu vou terminar meu café, meu café da manhã, você pode ficar aqui dando uma olhadinha, e eu fiquei sem palavras, essa mulher é uma doida, onde é que eu vou parar? Ela vai deixar essa pessoa aqui assim, mas eu fiquei lá, valia uns 15 minutos, o David acordou, perfeitamente só. Ela tinha saído do surto, de forma absoluta, e depois, ela disse que não era incomum, na verdade, ela já tinha experiências como essa, muitas outras vezes, e ela estava absolutamente tranquila, como manejar aquela situação, mas isso era guerra, isso não quer dizer que qualquer pessoa que fizesse aquele procedimento fosse obter o mesmo resultado. Uma outra situação muito interessante, muito peculiar também, vale a pena para a gente falar aqui no período, das experiências que a gente tinha, depois que eu voltei ao Brasil, em 1978, a Guilherme foi fazer uma palestra em São Paulo, com a sapiência, se não me engano, e obviamente eu fui assisti-la. Nós nos vimos, e a saída eu fui pôr oimento da aula, disse, eu preciso falar para você uma coisa que aconteceu que é muito interessante. Tá bom, não estou muito a achar alguma coisa. No período em que eu estava lá, a Guilherme tinha uma relação muito forte, com, digamos assim, práticas espiritualistas. Tinha até a época um espiritualista aqui de Santos, para lá, enfim, assistência à família dela, e ela sabia que eu não via aquilo com bons olhos, vamos dizer assim. Aí ela chegou assim, preciso te contar uma coisa que aconteceu, como se fosse me convencer de alguma coisa. O que foi? Você lembra a Glover? A Glover era uma professora praticante que era médium também. ela incorporou uma pessoa. Sim, mas o que tem? Sabe quem ela incorporou? Não, o Rach. Sabe o que ele me disse? Não, o que ele me disse? Para eu parar com essa bobagem, disse que trabalhar o corpo. Você consegue imaginar assim? É fantástico. Só nesse período uma coisa que começa de acontecer. Muito bem. Trabalhando lá, eu tive algumas experiências muito marcantes, talvez depois eu possa subligar algumas delas, que são mais fora de esquadro, mas, ao final das contas, eu também sentia muita falta, via, que era uma coisa muito própria, todo o trabalho humanista naquela ocasião, que agia uma tendência muito grande, digamos assim, a oferecer afeto e acolhimento, mas não mais do que isso. De novo, eu via pessoas, clientes, que eram atendidos lá, nós mesmos, que é o enfermiz, atendemos algumas pessoas lá, que eram absolutamente carentes, digamos assim, do trabalho de um outro nível, de uma outra ordem das coisas, que não fosse simplesmente prover afeto e acolhimento. e isso era, obviamente, uma questão que eu tinha. Então, ao final desse período, nos anos 70, no mundo inteiro, havia uma demanda gigantesca, absolutamente gigantesca, de posicionais dessa área, ela fazia parte de um subgrupo, digamos assim, que ela brincava, que chamaram que era o Triângulo Men, que era o nome das pessoas que compuíam, Micael, Andréas e Nicolau. E ela nos convidou para que nós fôssemos professores do Instituto, o Enis dela em certos países da Europa. Foi uma coisa absolutamente tentadora, mas o que eu acho, até hoje, que eu tive a sanidade de recusar, porque eu não sabia, eu era um moleque de 24 anos, chegava a 25 anos, não sabia absolutamente nada para dar aula para outras pessoas, para que, treinassem outras pessoas. Aí eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, mas já imuído de uma outra ordem de experiência que foi muito positiva, que tinha, principalmente, que evocava o trabalho da Guerreira, e evoca muito isso, o surgimento do involuntário, a partir de dentro dessa invocação. Eu voltei para São Paulo e na ingenuidade de que essa, digamos assim, proposta poderia ser incorporada ao trabalho que eu fazia, na verdade, eu pertencia ainda à Brasileira, mas eu fui rapidamente experindo do grupo, eles não estavam interessados, nem eles estavam interessados nisso, aí eu fui, na verdade, ficar por conta própria. Fiquei mais alguma tempo em São Paulo, vim para o Rio, desde criança eu queria vir para o Rio, embora seja Paulo estranho de coração, em São Paulo, aquela época era a cidade mais polêmica da América do Sul, era absolutamente insuportável, para mim era literalmente insuportável. E eu vim para o Rio, então, havia algumas pessoas que já trabalhavam comigo, queriam, fizeram da continuidade ao trabalho, e eu vim na tentativa de, enfim, entrar mais profundamente ainda naquelas coisas que eu via nos livros, principalmente, principalmente no análise do caráter. Principalmente, uma coisa que era muito intrigante para mim, é o manejo que o Reich fazia da situação transferencial, para localizar as defesas caracteriais, para localizar o caráter a partir da definição da defesa caracterial mais importante, eu vi os relatos de casos que ele fazia, de como aquilo criava uma intensidade na clínica, uma participação do analista que eu não via acontecer na prática, não só nos trabalhos rechianos, rechianos e plantas, mas nem nas psicanálises que eu fiz vários. Um trabalho absolutamente distanciado. Trabalhava, apontava-se a transferência, não se trabalhava à transferência. E, mais intrigado ainda, eu queria tentar entender como, a partir da mera intervenção verbal, que essa que era a história da chama, disso podia, podiam decorrer reações neurovegetativas, movimentação involuntária, a partir da mera intervenção verbal. Ora, na época, 79, que eu vim, porque em 78, vindo e voltando para São Paulo, em 79, não me fixei, não me viu, já havia, óbvio, outras pessoas trabalhando, mas era um trabalho que, no meu entender, ficavam pelo mesmo problema que eu via nas outras experiências antiguas que eu fazia, trabalhos assim, de plena experimentação. Havia muita demanda por expressão, mas nenhuma perspectiva de interiorização, nenhuma perspectiva de elaboração, nenhuma perspectiva, inclusive, de contato com, digamos, aquilo que não era agradável, aquilo que não era tristeza, aquilo que era tristeza. sobre poder viver a tristeza. Naquela época, principalmente, as propostas eram sempre coletivas, era quase que uma espécie de festa contínua de intensidades, o objetivo era alcançar intensidades. Se eu fosse usar uma linguagem atual, havia uma absoluta não distinção de catarde e agirreação, havia muita catarde, agirreação quase nenhuma. e havia ainda um outro problema que era, sempre me chamou a atenção, que decorreu dessa minha experiência com o Roberto anterior que eu coloquei, que era todo mundo era do PT, todo mundo era de esquerda. É quase como se você ser corporalista, você se rachando, se automaticamente era um conjunto, você tinha que ser de esquerda. E quando eu digo tinha que ser, não é uma questão da escolha pessoal. Isso era, em continuação, absolutamente válido. mas era quase como se você não fosse de esquerda, você não pertencia não só à esquerda, mas você não pertencia a esse movimento como um todo que tinha todas as características. Sim. Vamos lembrar isso, então. A coisa rechiana no mundo inteiro, não só no Brasil, ela veio em um bojo da contracultura. E a contracultura tinha várias características. se de um lado ela lutava contra o academicismo contra o autorismo. É como se qualquer rigor, qualquer engajamento mais prolongado, mais minucioso em qualquer material acadêmico, como se fosse alguma coisa fora de moda ou desnecessária. muita gente naquela época viu pessoas fazerem um final de semana no workshop, no sábado e domingo e na segunda-feira abriu um consultório para atender. Isso não era exceção à regra, isso era a regra. Era terrível. Então, eu acabei vendo que havia a mesma coisa que acontecia no trabalho com o Roberto e eu chamei de uma proposta mais pedagógica do que clínica, havia também um movimento, vou chamar de rechame como um todo, percebia também mais no Rio do que em São Paulo, acho até que é uma história clínica do Rio de Janeiro, havia alguma coisa mais como uma ideologia ideologização, não no sentido político-partidário, é um sentido de ideia mesmo. Quase como uma doutrinação, quase como um manual de como ser na vida e que um referencial de experiência rínea que respeitasse a individualidade e a todas as questões que surgem disso. Como eu também estava muito, eu também via também que havia, tanto nas instituições quanto fora delas, havia casos gritantes, digamos assim, de neuroses não trabalhadas, muitas instituições criavam um final de semana, um final de semana seguinte, mas acabavam, porque as relações entre as pessoas eram absolutamente neuróticas no sentido não elaboradas, neuróticas não somos todos, eram não elaboradas. então eu sentia muita falta, via muito a falta do uso, não do manejo da palavra, que os psicanalistas faziam, mas os psicanalistas faziam, era tão frio, era tão distante, digamos assim, da experiência rechã, contra o outro extremo, contra o vício corporalista, até queria essa expressão, contra o vício corporalista, distanciava, digamos assim, a pessoa dela mesma. eu procurei me ater muito ao trabalho caractérico analítico e descobri uma coisa com muito esforço, com muito suave, muito erro, eu descobri a potência daquele trabalho e pude perceber finalmente como é que aquilo surgia do corpo, ou seja, o corpo entra na clínica e não tu acha que resolveu fazer massagem em alguém porque havia questões clínicas, chamavam a atenção deles, justamente pela expressão corporal que decorria das intervenções caractérico analítico. Outra coisa também, ainda dentro desse critério rechã, o Rashi escrevia e apontava a importância do trabalho não só na transferência negativa, mas na transferência negativa latente, a pseudo-transferência positiva. Eu cansava de ver casos em que as pessoas tinham expressões amorosas dentro e fora da clínica me parecia muito mais expressão de um falso self e de um falso setting do que um afeto legítimo. Eu continuei meu trabalho e com isso desenvolvi alguma coisa que me parece satisfatória com relação à análise de caráter. Aí participei de algumas associações, associação de psicoterapia corporal no Rio de Janeiro, onde procuramos agrupar várias pessoas e criar uma. Sem sucesso, sem sucesso. Um projeto que você está fazendo, eu participei de alguns livros, onde foi organizador com mera coincidência, que na verdade tínhamos todos juntos aquilo. Não apareceu lá por acaso, na verdade. nós lançamos alguns revistos ainda, isso já dentro do IFP, Chaconatos, Mendebise, Marquinhos, o Pedro, o IFP tem essa característica, quando nós nos reunimos, isso é interessante, nós nos reunimos a partir das nossas diferenças. Você está deixando muito claro que havia entendimentos, que nós tínhamos um trabalho rachegastíssimo, se há divergência com relação ao trabalho freudiano, não que ele seja menos vasto, mas para a gama de possibilidades do trabalho rachiano, a possibilidade de entendimento, de entender as diferenças ainda é maior. Então, nós nos reunimos a partir das diferenças, nós não vamos discutir nossas diferenças, não vamos apresentar nossas diferenças. Os alunos, por causa, existirem e eles vão escolher, por conta disso. Até que chegou um momento que eu sempre estive muito enfronhado no chamado período americano, que é a dimensão mais técnica, mais científica do trabalho, rachiano, mas, no momento, eu senti necessidade de me credenciar melhor para avaliar aquilo. Será que toda hora alguém dizia que isso aí é pseudociência, isso aí é... Não me parecia, mas eu não tinha credencial para avaliar isso. Não me parecia. Surge essa oportunidade, foi até uma outra... Foi o Zé Alberto Cota que me deu a dica de que havia taurinho, essa primeira turma, na verdade, em História da Ciência e da Histologia. Me candidatei, fui aceito para fazer meu mestrado, meu doutorado lá. E aí, eu passei a ter as tais credenciais, o entendimento da História da Ciência, uma das técnicas científicas, eu podia avaliar no trabalho até que ponto ele é científico ou não. uma outra... E a epistemologia, por sua vez, é interessante também que a epistemologia é uma espécie de psicanálise do conhecimento. A epistemologia se ocupa da produção do como o conhecimento é produzido, como diferenciar conhecimento falso do verdadeiro, pelo menos no sentido da lógica do desenvolvimento daquele conhecimento. Basicamente, esse é o resumo que eu tinha para fazer. O trabalho que eu desenvolvi, como eu desenvolvi, eu devo ter esquecido algumas coisas, mas tem uma coisa que agora eu posso começar que acho que antes não ia fazer muito sentido. O Reich, em um determinado momento, o Reich começa como um marxista, mas materialista histórico, quer dizer isso. ele acreditava que a substância do universo, a matéria primeira do universo era a própria matéria. Depois, ele muda de opinião. Não, a matéria em si não dá conta desta definição. É uma outra coisa que eu chamava de enesílio. matemática do século XX, ele dizia assim, certas características da energia foram postuladas como pertencente à matéria que não se conhecia o conceito da energia que vai surgir com a termodinâmica se puder. Muito bem. o Reich disse uma vez que ele tinha a impressão que ele, enquanto ele se dedicava ao projeto de destrinchar as propriedades da energia orgônica, no próprio projeto. Ou seja, foi uma maneira que ele encontrou de explicar a impressão que ele tinha de que ele não era, digamos assim, totalmente senhor das decisões que ele tomava, que havia alguma coisa lá. Isso é uma mágica para muita discussão. Eu tive uma experiência também quando criança que até onde eu conheço eu não conheço ninguém que teve essa experiência, que foi durante muito tempo, pelo menos muito tempo na minha memória da criança. Antes eu entrar na escola. Eu tinha toda noite um sonho. Nesse sonho, eu era uma espécie de gigante, ou era uma espécie de gigante, ou então eu estava numa praia minúscula. As proporções eram essas, enfim, mas era uma espécie de gigante, estava deitado numa praia com ondinhas muito pequenininhas que batiam de cima para baixo, e era muito, muito, muito agradável. Tinha toda noite esse sonho. A primeira vez que eu contei esse sonho para um canalista era óbvio, você fazia xixi na cama. Não, eu não fazia xixi na cama, eu fiz xixi na cama algumas vezes, mas esse sonho continuou mesmo depois que eu não fazia xixi na cama. Nem todas as vezes que eu tinha esse sonho eu não fazia xixi na cama. Por que eu digo que isso é interessante? Porque é uma experiência tão cotidiana que eu fiquei muito surpreso quando entrei na escola e eu soube que não era isso que as pessoas viviam toda noite. Para mim, as pessoas viviam isso toda noite. Provavelmente, e por alguma razão, esse contato com as correntes vegetativas esteve presente para mim. Isso não quer dizer que eu fosse menos encouraçado, qualquer coisa do tipo, mas o fato é que eu tive essa experiência e eu a considero significativa. Assim como eu considero a experiência do Maikido muito, muito marcante para me possibilitar desenvolver o que eu vim a desenvolver depois. Basicamente, isso. Esqueci alguma coisa. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Você, no caso, fez todo um percurso com o Roberto Freire, teve um contato com o Gaiassa, fez um caminho com a biodinâmica diretamente em Londres. Quando você voltou para o Brasil, você chegou a fazer algum tipo de estudo ou formação específica na questão do seu interesse com o Reich? Não. Eu percebi que não havia condições, percebi ou entendi, não havia condições de eu desenvolver, de eu encontrar respostas para aquela curiosidade ou para aquelas questões que eu tinha no existente. No existente era outra coisa. Eu, como todo mundo, participei de dezenas de workshops. A gente se importava. A gente reunia um grupo lá, não importava americano, importava francês, não sei o que. fazia os trabalhos e eu confesso que todos eles foram absolutamente insatisfatórios para mim. Isso não quer dizer que eles fossem de pouca valia, quer dizer que eles não vinham ao encontro daquilo que eu buscava, daquilo que eu procurava. Em algumas situações literalmente anedóticas, eu me lembro que o último workshop que eu fiz, eu lembro até hoje, uns anos 80 ainda, foi uma futuna, era 500 dólares no final de semana. 500 dólares na época, enfim, era muito dinheiro. Ainda é. Ainda é. Naquela época era mais ali, era um caminhão de dinheiro. Uma amiga minha que ia fazer, insistiu muito para que eu fizesse, fizesse, não vou fazer mais essas coisas, não quero mais saber de coisa experiencial, quero coisa teórica. Não, nós pedimos para ele fazer um trabalho teórico e tal, muito bem. No dia, no sábado, na sexta-feira noite, chegando no consultório, tinha um senhor, vestido de laranja, mulher vestida de laranja, e fez o seguinte discurso. Como vocês sabem, essa coisa, a palavra, enfim, não é mais suficiente, a gente tem que se expressar, nós temos que nos engajar, já na relação com nós mesmos através de uma outra mania, vamos dançar. Aí ele apertou aquele tempo com aqueles gravadores de pilha, com a cassete, tinha lá uma musiquinha indiana, e começamos, não vou dizer começamos, porque eu não comecei, todo mundo começou a dançar, junto. E eu pensei, aquela frase, se ela diga, eu estou... embora. Isso é o extremo do extremo, mas era alguma coisa que acontecia com uma certa frequência. Eu fiz depois, por duas vezes, com dois profissionais diferentes, uma Margarita, que tinha lá na Argentina, que seria um trabalho pós-raixano, o trabalho com ela foi muito interessante, outro trabalho nem tão interessante. Eu tenho muita crítica a essa denominação pós-raixano, porque ela tem uma presunção, que o pós não aponta para o tempo, não é depois do raixo. Então, pós no sentido de depois continuando o raixo, como se alguém se apropriasse, demandasse, que os outros aceitassem a apropriação dessa continuidade. Então, como fazem os lacanianos com relação ao Freud, os portadores da verdade freudiana. Isso é naturalmente os portadores da verdade freudiana. Como eu falei no pós... Acho que tem uma observação que é interessante, que vale a pena colocar, porque faz parte das observações ou das críticas que eu tenho para os trabalhos como assim, Nero, pós-raixano. Uma coisa em especial é o abandono do conceito de energia. Então, o abandono do conceito de energia tem uma implicação automática que transforma essa proposta em não-raixano. Qual? Implicação automática. Você abandona o conceito de energia, você abandona a questão raixana do econômico. e a questão raixana mais central que ele colocou é o fôlego. Qual deve ser ou mudar a estrutura libidinal? Porque as duas cores ao mesmo tempo ele concluiu não eram possíveis. Mas ele concluiu também que quando ele objetivava mudar a estrutura libidinal, também acontecia de uma forma consequente caótica tornar consciente o inconsciente o inconsciente recalcado. Claro. Já o contrário não era verdadeiro. Então, o referencial econômico não é simplesmente manter um vocabulário que inclua o tempo inteiro a palavra energia. Até porque essa palavra virou a casa da mãe de uma. Acho que toda é totalmente esvaziada de sentido. No sentido raciocinano o conceito de energia implica de um lado você lidar com uma questão de se aquilo é só uma figura de linguagem como escrito ou tem uma dimensão física. E se tem uma dimensão física quais são as implicações disso não só para a clínica mas para toda a teoria do conhecimento ocidental momento mas eu não quero adentrar porque isso vai ficar muito complicado vai ficar na teoria então se você abandona esse referencial você sai do alinhamento achando que foi o fato dele se ocupar do conceito de energia foi esse fato que o levou a valorizar a dimensão econômica e por suas vezes foi esse fato que levou a priorizar e definir postular o caráter como resistência principal e desenvolver as técnicas para abordar e trabalhar o caráter e é assim que ele chegou ao corpo não de outra maneira isso quer dizer falando por exemplo em um trabalho freudiano que não utiliza esse referencial o freudiano por exemplo ele pode estar dentro da mesma entre aspas metapsicologia que o analista do caráter está consciente defesa resistência transferência e simpulidade o freudiano tinha definido o conceito de resistência não foi o Reich que criou o conceito de resistência o Reich criou postulou o caráter como resistência e o caráter como concatenação de forças isso é o mais importante o freudiano ou qualquer pessoa que utiliza o referencial inconsciente ele pode a partir da experiência clínica dele localizar que um determinado paciente por exemplo tem lá uma determinada característica ou tem um determinado comportamento que é uma espécie de formação reativa de um determinado de impulso recalcado e ele pode perceber isso corretamente o entendimento dele pode ser absolutamente correto mas ele pode também pelo fato dele entender corretamente isso ele pode digamos fazer uma intervenção que seja absolutamente inócuo porque a questão não é a correção da relação existência de impulso e defesa correspondente a questão da manutenção daquele biodeurótico isso eu mencionei a postulação concatenação de forças ou seja essa intervenção vai resvalar vai totalmente rechaçada pela estrutura de caráter potente isso só não vai acontecer se o analista corretamente deslindar qual é a resistência principal abordá-la e aí de forma consequente dar continuidade a isso realmente é por isso que o emergente sai de cena emergente que importa e o que entra em cena é a defesa da resistência e aí por isso que eu falei do Aikido sem o Aikido não conseguia fazer isso aí entre isso que eu vou mencionar aí acontece uma coisa muito lógica no piscopassagem se você mexe na resistência principal e aquele biodeurótico é alterado a transferência se intensifica mais ainda a transferência negativa se intensifica não é fácil suportar pior ainda a transferência negativa latente também eu tive muitos episódios sem gabelado por falta de experiência minha lá atrás por transferências negativas latentes que eu falsamente erroneamente entendi como transferência positiva apanhei muito para aprender a diferença e para aprender a não deixar isso passar em branco enfim é esse âmago que eu vi estar totalmente de fora das preocupações das outras práticas às vezes estava presente nas preocupações teóricas pelo menos em parte mas eu não via isso presente no trabalho prático enfim na execução do trabalho prático por sua vez o conceito de energia e aí eu vou lembrar uma tela que nos anos 90 se não me engano nos anos 90 ele fez uma apanhada de quantas denominações havia psicoterapias corporais se não me engano na época ele encontrou 200 ou 300 denominações tem alguma coisa errada não pode ter 200 ou 300 diferenças no mundo a ponto de haver 200 ou 300 denominações tem qualquer coisa de avasão essencial nisso então isso esse trabalho o carácter analítico principalmente essa possibilidade de você suportar a situação transferencial que se intensifica cada vez mais cada vez mais crescer mais presente o próprio Reich colocou na medida que você faz isso efetivamente as sessões acabam sendo mais progressivamente mais ocupadas pelo exame daquilo que o paciente terecia a seu respeito e que propriamente falando a história dele depois a história dele depois retorna concomitantemente já com os sacos que são efetivos então essa questão da energia ela é muito importante também nesse sentido ou seja não basta usar a adoção de energia no sentido de eu vou fazer uma crítica ao Lou que ele considera o ATP como base da energia está correto do ponto de vista médico ele adotou esse ponto de vista mas esse referencial mas esse referencial do ponto de vista clínico terapêutico psicoterapêutico ele traz enormes limitações para um bom desenvolvimento da clínica uma noção interessante também a esse respeito outro dia não sei se era uma entrevista com o líquido com o áudio que se falou da vegetoterapia a codemisa a vegetoterapia porque os pós-raixantes chamam o trabalho se eles falam de orgônico o que eles chamam o trabalho de vegetoterapia caractero na líquida e não por exemplo orgonoterapia vou fazer o meu entendimento eles falam porque eles usam referência ao vegetoterapia e não referência ao ergonômico o que eu quero dizer com isso o trabalho com os épteins ele correlaciona-se com o desenvolvimento neuromuscular e sim crânico-caudal e supostamente supostamente ao desenvolvimento crânico-caudal dar-se-ia também o desenvolvimento emocional ou psicoemocional isso não é verdade um trabalho ergonômico qual é a diferença se o próprio Reich falava no trabalho nos anéis de cima para baixo a diferença que o referencial ele não é da biologia ou da fisiologia como já foi o trabalho reichiano ele é chamar de cósmico para usar o referencial energético reichiano cósmico quer dizer o que a forma de movimento do espaço do orgônico a forma que o Reich chamam de ergonômico que é esta ele sobe e traz o corpo e desce isso faz a circunvolução aqui e faz a circunvolução ali isso quer dizer que do ponto de vista deste referencial o trabalho mecânico desses éteres não corresponde ao referencial reichiano me perdoe não quero ser deselegante mas a gente está em uma discussão técnica científica e eu estou colocando as minhas impressões talvez alguém possa depois de algum momento encontrar assim como também na clínica nós encontramos que essa lógica da derivação que muitos reichanos reichanos vou dizer o próprio colégio de economia adota que é a ideia de que há uma correspondência entre experiências mais antigas segmento mas uma lógica única que eles também adotam ela não é verdadeira nós sabemos que as partes do corpo elas podem ser psiquicamente investidas não é que uma energia psíquica lá investida isso não existe existe energia fisiológica mas por exemplo a própria genitalidade ela pode ser utilizada uma função oral e com isso eu não estou falando de sexo oral qualquer coisa do tipo muitas pessoas mais mulheres do que homens buscam a experiência clínica pelo menos mostra isso buscam contato sexual não pelo desejo sexual em si mesmo mas para fazer simbolicamente uma representação da mamada o prazer sexual não é a coisa mais importante enfim toda essa problemática existe em torno da nossa clínica e eu sou recheando porque eu entendo que a melhor a mais completa teorização que existe até hoje a respeito da maioria desses elementos dentro dessa complexidade é a teoria recheando de novo peço desculpa se eu tiver firme de sensibilidade não é essa a minha intenção a minha intenção é só falar francamente daquilo que eu penso sim se for um debate talvez alguma outra pessoa pudesse responder talvez venha a existir essa oportunidade em algum momento na prática como você mesmo falou teve uma hora Nicolau que a a conexão deu uma cortada você falou que na dimensão haixiana existe um conflito entre duas dimensões a dimensão energética e qual foi a outra que foi exatamente a que cortou eu acho que eu estava falando que a dimensão energética entendimento conhecimento das propriedades referência energética ela remete a duas dimensões remete a uma dimensão que é da clínica mas ela remete também da dimensão da teoria do conhecimento conhecimento como C maiúsculo o Reich quando ele ingressa na biologia física faz uma coisa absolutamente extraordinária então se hoje em dia a tendência a ver o ciência de evacuar a tendência a ver uma espécie de reducionismo reducionismo no seguinte sentido como se toda matéria psíquica fosse uma espécie de subprodução da matéria como se aquilo que se conhece como psiquimodinâmica fraudiana fosse um mero subproduto digamos assim de arranjos neuronais logo o entendimento que a disciplina que vai se ocupar disso vai tentar se ocupar disso a partir do entendimento desses funcionamentos neuronais e afetar a própria vida emocional a partir disso o que o Reich faz ele coloca o mundo cabeça para baixo ele começa na psicanálise e chega até a física mas ele chega até a física dizendo a física como nós a conhecemos ela é uma metafísica com limitações ela é subproduto dos últimos 400 anos da estrutura de caráter humana nos últimos 400 anos a física é atomista e mecanicista a nossa física isso não quer dizer que a realidade seja em si mesma mecanicista e atomista quer dizer que o nosso conhecimento a forma como a gente olha para a realidade é mecanicista e atomista até interessante notar que os pré-socráticos a física dos pré-socráticos não corresponde a física como nós nomeamos a física como nós nomeamos remete diretamente vamos dizer assim a matéria e campos de forças a física dos gregos é outra coisa era tudo que existia eles queriam conhecer tudo que existia então não havia uma pré-classificação a priori isto é matéria aquilo não é num certo sentido entre parentes um simpósio de física que eu participei conheci um físico fantástico que foge o nome dele agora enfim se eu tivesse tempo eu contava numeras coisas a respeito mas que ele ele contava como o trabalho que ele desenvolvia era baseado nos vedas porque para os vedas tudo que há como coisas como pensamento assim por diante são matéria mas por sua vez quando dizemos são matéria não é matéria como nós concedemos basicamente massa e extensão é matéria no sentido de ter existência acho que deu uma congelada não estou te ouvindo bem a minha imagem aqui congelou e voltando ao Aikido aquela formulação aquela proposta que era na verdade a reunificação o caminho da reunificação do espírito com o universo lembra aquela frase que a gente aprende como sendo conhece-te a ti mesmo na verdade a frase completa é conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás os deuses e o universo é a mesma proposta haixiana na verdade a ideia de que o universo o funcionamento do universo esse funcionamento também ela está em paz muito legal como foi que você como foi que você sentiu eu fiz essa pergunta para o Henrique vocês fizeram uma trajetória um pouco parecida no sentido de trabalhar desenvolvendo academicamente na mesma inclusive na mesma pós-graduação se não me engano como é que foi para você a experiência de estudar essa questão mais haixiana dentro da universidade como é que está saindo para você também essa inserção dentro do campo acadêmico desse pensamento lá eu tive uma experiência curiosa que eu acho que é similar ao que o Henrique teve ele entrou um pouquinho depois de mim fiz algumas coisas juntos mas uma coisa muito interessante foi que o grupo de professores em grande parte eram físicos e engenheiros e para minha surpresa a maioria deles conhecia bastante a fundo do trabalho da Rochelle isso não foi importante para o meu ingresso porque eles não fizeram parte da banca aliás no meu ingresso eu tinha uma professora de física que fez o diabo para que eu não participasse mas eu tive a sorte de conseguir ingressar então essas pessoas elas tinham uma curiosidade vamos dizer descompromissada e legítima que os psicos não têm se de uma forma geral sequer conhecem e quando conhecem ou têm algum acesso não se interessam eu tenho uma visão extremamente preconceituosa a respeito tem preconcebidas ouvir falar e assumir eles não então mas é claro que como em todo mestrado e doutorado você tem que fazer lá as matérias que são ativas você tinha as necessárias oficiais e uma preocupação que eu sempre tinha era de me fazer respeitar como é o melhor modo de você se fazer respeitar é você ser produtivo isso aconteceu as pessoas foram receptivas a isso também como tanto no mestrado quanto no doutorado eu acho que aconteceu o que é para acontecer no doutorado você fica livre para escolher o tema que você vai fazer você fica responsável por desenvolver isso ao final sua capacidade foi isso que me foi proposto foi isso que eu fiz e isso foi aceito foi sem problemas nesse sentido claro havia ali aqui algumas discussões de parte de outras pessoas mas nada absolutamente nada sério nada que eu pudesse considerar como problemático ausente de receptividade no meu caso tenho certeza que essa foi a experiência do Henrique também nenhuma foi uma experiência muito interessante muito interessante foi uma experiência até porque eu fui a a segunda primeira turma que no mesmo ano abriu-se duas turmas né e era uma disciplina interdisciplinar proposta de disciplinar como as grandes universidades do mundo fazem a COPE tinha pretensão objetiva de fazer isso então você pegava pessoas de todas as áreas todas as disciplinas possíveis e essas pessoas eram participavam desse programa muito interessante tinha acesso a conhecimento muito interessante basicamente muito legal e aí como é que você você já introduziu um pouco esse tema na nossa discussão mas como é que você né eu achei muito interessante a crítica que você abordou no que diz respeito a você perceber que muitas vezes em determinados campos corporalistas você observa que existe uma uma ausência na questão do de uma discussão do campo sobre a energia propriamente dita então como é que você vê esse campo corporalista atualmente quais são as suas impressões até mesmo dentro da questão haitiana como é que você observa desde o começo quando você trouxe as suas experiências e a evolução desse campo como você percebe até o momento com relação aos haitianos também tenho críticas aos haitianos haitianos propriamente ditos não a todos absolutamente não mas eu acho que os próprios mas eu acho que o vínculo com a lógica ou as lógicas as implica está cortando um pouco não por todo mundo por algumas pessoas desculpa Nicolau diga de novo porque cortou um pouco aqui a conexão você estava falando não necessariamente todos os haitianos mas vários haitianos também não mantiveram não mantiveram o compromisso de levar a fundo as implicações do conceito do energia as implicações foram o que? tanto na teoria do conhecimento quanto na teoria da clínica muitas vezes falou-se de energia até nomeou-se energia como orgônico mas há um certo distanciamento entre essa numeração e a utilização ou a incorporação literalmente disso para uma teoria da clínica e uma prática não para todos isso mais extensivo para os para os gandeticistas os pós-haixianos e tudo mais eu diria que essa crítica é mais extensa e mais intensa isso não quer dizer eu preciso ter a clareza e a mulher isso isso não quer dizer que esses trabalhos não sejam clinicamente efetivos por exemplo eu acabei desenvolvendo um trabalho muito fundamentado no análise do caráter não só em razão desses interesses que eu coloquei para você mas que meus pacientes desde o começo transferiram massivamente nem que eu quisesse aliás durante um tempo eu quis me livrar dessa coisa que você ia fazer o trabalho que eu comandava tem características pessoais que levavam isso também outras pessoas têm outras experiências ou seja a relação com a prática clínica mais corporalista tem para outras pessoas outras razões de ser e outras finalidades a crítica que eu faço no caso não é com relação a eventual eficácia a crítica nesse sentido eu fazia antigamente antigamente quer dizer o que era o samba do crioulo doido vale tudo de uma mistura de paciente com terapeuta com amigo do terapeuta com a mãe do terapeuta era uma zona literal isso trouxe inclusive um descarto muito grande muito grande para os corporalistas de qualquer escola no Rio de Janeiro mais do Rio de Janeiro do que em São Paulo eu acompanhei isso de perto ou de dentro a minha crítica é mais no momento atual eu não acompanho então eu não sei dizer mas a impressão que eu tenho a impressão que eu tenho acompanhando mais de fora é que vamos dizer assim essa postura inconsequente ou outra é internet eu perdi contato com muita coisa contemporânea congelou de novo essa postura inconsequente eu tenho a impressão que essa postura inconsequente que ela não existe mais que ela não se dá mais ela se dava antigamente muito em todo o campo todo hoje eu tenho que ela não se dá mas eu não participe de experiências de outros trabalhos há muito tempo para saber exatamente o que está se passando como o Claudinho colocou também a pouquíssima divulgação a pouquíssima produção teórica até para a gente acompanhar enfim alguma coisa sobre a teoria da clínica então a gente também não tem muito acesso sim essa é até mais vazão porque eu gostava da ideia sugerido que houvesse já que você gostou de capacidade para isso para a continuação no desenvolvimento desse tipo do pessoal Nicolau você tem tido a possibilidade dentro dessa questão do contexto que a gente está de pandemia de realizar atendimentos online eu estou trabalhando com a maioria dos pacientes online eu ainda atendo presencialmente algumas pessoas que optaram por isso e escolhi também como é que tem sido a sua experiência? no atendimento online isso não sei se você conhece mas tem um o Jung ele fez uma parceria belíssima com o Prêmio Nobel de Física durante cerca de 20 anos foi esse foi esse Wolfgang Paul da Ulidos Paul e da Vitamina C Wolfgang Paul uma novela de Física de 46 e eles criaram vamos chamar assim uma metapsicologia uma fundamentação na física profunda muito rigorosa porque o Paul era extremamente rigor foi o Paul que ensinou rigor ao Jung o Jung porra louca e o Jung ensinou vamos dizer assim imaginação ao Paul imaginação no bom sentido imaginação no sentido de porra louquíssima mas adentrar a imaginação então temos como inconsciente psiquismo nesse trabalho do Jung e do governo é uma base física hoje em dia você tem uma miria de trabalhos até na psicanálise em São Paulo esqueci o nome da pessoa agora mas existe uma não chama-se uma corrente psicanálise de campo o campo eles querem dizer campo campo no sentido campo de energia eles usam metaforicamente mas o melhor que eles tem para explicar os fenômenos que eles escrevem e trabalham que é mais ou menos a mesma coisa que dizer que em uma sessão tem um só inconsciente e um dois acontece um fenômeno existe trabalhos contemporâneos dentro da física que mostram que apontam que conceitos de tempo e espaço podem ser absolutamente relativizados por experiências psíquicas e até detesto mencionar isso outra coisa que é o caso da mãe Joana na mecânica quântica mas o enredamento duas partículas que estiveram em comunicação alguma vez não tem uma relação então posso simplificar um pouco eu entendo que as pessoas com quem eu trabalhava antes continuam a trabalhar usando a internet que o campo se mantém o que eu quero dizer com isso quer dizer que mesmo a mesma ferramenta que eu utilizava antes não é só a teorização é também prestar atenção atenção difusa as minhas próprias impressões as minhas próprias fantasias isso continua existindo assim como continua existindo a certeza que o tempo deu pela própria repetição quando eu valido vamos dizer assim as minhas experiências psíquicas e sensoriais como informação que aquilo se mostra relevante como se me dá a possibilidade de continuar a trabalhar pela internet eu não gosto eu prefiro trabalho presencial até porque visualmente eu tenho que fazer mais esforço para lançar a mão da atenção flutuante porque o aparato técnico demanda que eu foque a minha visão o tempo inteiro mas enfim é possível o trabalho que a gente continua até a minha surpresa o trabalho tem se mostrado impossível e produtivo mas eu não gostaria de perpetuar isso não gostaria sinceramente algumas pessoas tem uma colega minha uma grande amiga que a gente está desenvolvendo alguns textos teóricos a esse respeito na experiência dela em que ela dê razões para apontar não só a possibilidade mas a validade de você mesmo fora de situações de pandemia você utilizar o trabalho pela internet que segundo a atualização que ela produziu desfavorece isso ou aquilo essa é a experiência dela mas não é a minha experiência isso de favorecer a minha experiência é que é possível é possível e produtivo oficiente para poder iniciar a sua própria vida e você tem como é que você pensa essa questão é do desenvolvimento ou do que você acha que seria necessário para o desenvolvimento da da questão dos terapeutas corporais ou reichianos para o futuro quais são os desafios o que você imagina que a gente precisaria avançar olha sinceramente eu não sou nem a melhor pessoa eu não sou uma boa pessoa para comentar sobre isso vou explicar de uns anos para cá meu interesse e a minha dedicação tem sido mais para legitimar não deixar morrer o nome e o trabalho do Reich então eu faço um tipo de intervenção que está a meu alcance em mídia social em ativo em produção e co-oplativo para apresentar o trabalho do Reich se possível eu entre aspas eu procuro briga que eu quero dizer eu procuro situações que eu não posso debater eu procuro o intuito tem sido legitimar eu não tenho tido não tenho dedicado atenção e energia para essa questão que você colocou que é importante mas está fora do meu escopo atualmente já fiz muito esforço nesse sentido não foi um esforço considerado produtivo então eu entendo eu entendi que meu desejo o melhor dos meus esforços seria determinar para manter o nome do Reich vivo e legitimado também é tudo possível que é quase impossível enfim eu tenho feito basicamente isso então infelizmente eu não posso contribuir para essa questão porque eu não não tenho competência mas é interessante isso que você está dizendo porque aí me vem uma pergunta para te fazer então nesse sentido quais são os principais desafios que você tem vivido nessa perspectiva de continuar legitimando o nome do Reich recentemente até que eu procuro acompanhar no Twitter e por debates que sejam mais científicos recentemente até com a história da Covid houve muito questionamento a respeito da hidrocloroquina coisa do tipo e não para minha surpresa mas também para minha tristeza eu percebi que havia não só as pessoas que estavam em estado de transe hipnótico em massa que valorizavam a medicação antes de ter a menor competência só porque alguém disse que aquilo valia a pena mas também você tinha acadêmicos de altíssimo gabarito tão em transe quanto essas pessoas tão em transe quanto essas pessoas então eu gastei tempo e energia muitas vezes então o que é transe por exemplo saia lá um artigo em algum lugar na revista científica Nature ou na Science o Instituto Tal fez a pesquisa e a hidrocloroquina não funciona o cara corria para o Twitter o cara o acadêmico corria para o Twitter está aqui uma prova e o cloroquina não funciona porque na verdade ele estava querendo contradizer o Bolsonaro não estava preocupando com a ciência e aí eu lia um artigo nossa isso é uma bobagem isso que vai dizendo não é que não funciona não é que não funciona nesse e naquele caso ele está deixando esse caso fora aí eu ia lá eu li o artigo está escrito assim não você não leu está aqui assim e assim tal o cara fazia o diabo para não ser contradito às vezes ele tinha a humildade de reformular o pensamento dele é verdade esse artigo não está dizendo eu pessoalmente dizer eu não acredito que essa porcaria funciona mas é verdade esse artigo não está dizendo então eu desenvolvi muito trabalho sobre a linguagem a linguagem de culto está onde presente o discurso científico a linguagem de culto não está presente só nos cultos nas cidades está presente no discurso científico como um todo isso é não vou dizer que é surpreendente estou acostumado com isso mas é assustador é assustador até porque nosso destino muitas vezes depende enfim como essas pessoas vão fazer com certos produtos como no caso certas medicações e assim por diante então é assustador isso é assustador eu procuro briga nesse tipo eu procurei entrar nesses debates e sempre que posso eu menciono de uma forma técnica e teórica uma referência a Heichel não necessariamente uma discussão sobre psicanálise por exemplo eu estava discutindo essa discussão que eu estava colocando saiu até num texto na UOL essa discussão que eu tive com essa pessoa que é um físico na verdade mas especialista em procedimentos experimentais fazer o sempre possível perfeito a gente está se encaminhando aqui para o final Nicolau então eu quero desde já agradecer a você pela disponibilidade pela generosidade de compartilhar com a gente a gente tem aqui mensagens tem pessoas aqui que estão aqui te ouvindo o Henrique está aqui o Pedro Castel o Claudio Mello o Aliane que está aqui o Gabriel o Polo está aqui também muitas pessoas aqui te ouvindo te prestigiando aqui nesse momento um abraço para todo mundo aí e aí eu queria saber se você tem alguma consideração que você gostaria de acrescentar que você gostaria de poder finalizar aqui esse nosso bate-papo e para a gente poder trazer assim uma conclusão para essa nossa discussão que a gente elaborou juntos perfeito não perguntei não a não ser comentar um pouco o que eu comentei de início até antes mesmo de a gente primeiro te agradecer pela oportunidade segundo elogiar a ideia que você teve mas principalmente também como ele disse o fato de você realizá-la o fato de você realizar e fazer um pedido repetindo talvez colocando agora se você tiver disposição e eu creio que você tem se você tiver disposição para dar uma continuidade no sentido não de fazer confrontos mas de fazer embates do bom sentido da palavra discutir está todo mundo crescido eu sou um dinossauro a gente pode falar francamente dois amigos o Henrique é um desses amigos que nós brigamos muito brigamos assim brigamos no sentido de discutir muitas coisas a Elia Borges é uma outra amiga toda vez que a gente conta a gente discute sobre um tema qualquer do mundo mas enfim nós somos amigos do peito os melhores consideram assim acho que me consideram também então se puder existir uma continuidade nesse sentido porque todo mundo todo mundo vai ganhar vai ser um sucesso vai ser um prazer para todo mundo que tem certeza disso e é isso vamos lá vamos lá conto com você aí nesta jornada todo prazer pode contar pode contar muito obrigado Nicolau eu que agradeço um grande abraço a todo mundo outro pra você um abraço tchau 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 então foi isso pessoal essa foi a entrevista com o Nicolau Maluf Jr uma aula aqui pra gente muito muito interessante das perspectivas que ele traz e as críticas muito pertinentes que ele traz aqui dentro do nosso campo corporalista haitiano e eu aguardo vocês para nossas próximas entrevistas que acontecerão sexta-feira com Lorene Soares da Sobab da Pioenergética de São Paulo e no sábado com Andréa Miranda da Bodinamic Brasil do Rio de Janeiro tá bom então muito obrigado por acompanharem a gente aqui no nosso projeto recebam o meu abraço e até breve tchau tchau tchau